O Tribunal de Contas dos Municípios prestou homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho, a iniciativa do conselheiro Sérgio Cardoso. A comenda foi reconhecimento ao trabalho prestado às cidades goianas. O evento reuniu diversas autoridades, entre elas o procurador-geral do Ministério Público, Benedito Torres, o controlador-geral de Goiânia, Juliano Gomes, representando o prefeito Iris Rezende, e o secretário de governo, João Furtado, representando o governador José Eliton. Um presidente que nos honra com a sua correção, com o acerto de suas decisões e com a sua liderança no Judiciário Goiano. Esta, senhor presidente, é uma homenagem mais do que justa. Essa homenagem aqui do Tribunal de Contas dos Municípios é mais do que justa, viu, presidente? O senhor foi muito feliz em homenagear uma pessoa que realmente tem que trabalhar de um turnamento para o estado de Goiás. O presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, lembrou a trajetória de mais de 40 anos de magistratura de Gilberto Marques e ressaltou a qualidade do homenageado. Uma pessoa que agrega e extremamente humanista. Então isso faz com que essas duas características que você tem, para fazer com que a justiça goiana seja cada vez mais humanista. É uma homenagem e eu encaro como está sendo prestado ao Poder Judiciário Goiano. O Poder Judiciário Goiano tem procurado estar relacionando com os outros órgãos do nosso estado de Goiás, com o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, com a Assembleia. Enfim, nós temos feito um trabalho institucional muito bom, não só essa gestão, como as outras gestões, com o intuito de estar reaproximando de todos os órgãos de importância, capital para o desenvolvimento do nosso estado. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.